Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças a Deus, a paz de Cristo a todos. Hoje pessoal vou estar fazendo um vídeo, tá? Falando alguns cuidados com a minha flor de maio replante, né? Como vocês sabem, ano passado postei uns dois vídeos da minha flor de maio florindo bastante, né? Elas nem estão aqui que eu retirei, que eu vou mostrar o que eu vou estar fazendo, né? Elas não estão aqui. Aí eu vou mostrar o que eu vou estar fazendo para vocês e falando alguns cuidados assim, né? Alguns cuidados meus que eu tenho aqui com elas, né? E o que aconteceu com elas. Então eu vou estar replantando e dando algumas dicas para aquelas pessoas que estão iniciando a sua coleção, estão tendo flor de maio, né? Que esse ano aconteceu comigo também, né? Das minhas é florir bem pouco, bem menos, né? Então eu vou estar falando alguns cuidados e replantando algumas, ó. Olha aqui, aqui mesmo é onde fica meu chifre de viado, ó. Aqui foi algumas galinhas, ó, que quebrou e eu enfiei aqui e se deu bem. Então, vou estar replantando elas com vocês e dando algumas dicas. Olha, pessoal, aqui estão as minhas flores de maio, né? Que eu vou estar falando algumas coisinhas com vocês. É, assim, esse ano, as minhas flores de maio, elas não floriam bastante, né? Florir, elas floriram, né? Deram flores, mas a questão foi por conta que algumas, é, aconteceu de estar quebrando, né? Então, desengomando alguns gominhos, porque aqui choveu bastante e flores de maio não gostam de muita rega. Mesmo as minhas adaptadas, né? Elas não gostou. Esse ano aqui foi ano de bastante chuva, então eu vou estar fazendo replante e vou estar explicando algumas coisinhas pra vocês. Que que aconteceu aqui com minhas flores de maio? As minhas flores de maio, elas acabaram, né? Assim, deixa eu afastar um pouquinho aqui, né? Pra me explicar pra vocês. Elas acabaram, a avenca, eu sei que tá chamando atenção, né? Tá bem exibido aqui, mas só que vou estar falando sobre essa flor de maio aqui, ó. Essa flor de maio aqui, isso aqui é uma mudinha que eu vou replantar. Ano passado tava a coisa mais linda, né? Então, o que que aconteceu? Como choveu bastante, acabou desengomando esses gominhos dela aqui, né? E por conta que tá ela, minhas plantas aqui, ó. Olha só. Aqui foi onde desengomou, né? Pega chuva e sol e a questão, porque são muitas plantas, não tem um lugar pra estar guardando elas, né? Então, não tive como retirar as plantas. Retirei algumas, mas a minha flor de maio aqui, ó, foi tronco que desengomou, né? E só ficou isso aqui, ó. Então, ela já tá com botõezinhos e ficou só, foi essas que sobreviveram. Então, é questão de adaptação. Mesmo que eu não rego muito as minhas flor de maio, minha avenca tá indo super bem aqui com ela, né? Então, significa que é questão de adaptação. A avenca já se adaptou à rega da flor de maio, né? E essa daqui foi uma que se desengomou e só sobreviveu essa. Essa é uma das que tava, ano passado, florindo bastante, que eu fiz esse vídeo pra vocês, né? Então, só sobreviveram essas daqui, ó. E eu vou estar fazendo o quê? Porque tem algumas flores de maio aqui que eu comprei antes, então já deu a floração, né? Então, já deu a floração e eu vou estar fazendo o quê agora com elas? Eu vou falar um pouco da minha experiência com elas. Agora, eu vou pegar, eu vou replantar, vou dar um novo substrato, né? O substrato que eu uso, daqui a pouco eu vou estar falando um pouco sobre eles, né? O substrato que eu uso é o mesmo substrato pra minha suculenta. Depois eu vou falar o que que vai estar, vou estar fazendo. Então, eu vou estar dando um novo replante, um novo substrato, uma nova vasilha. Gente, o que que acontece quando começa a desengomar os gominhos aqui? Às vezes é a rega que tá demais, como aconteceu com as minhas que desengomou no período chuvoso, né? Acabei perdendo algumas, bastante parte delas. Então, a gente diminui a rega. As minhas, elas ficam, elas ficam a meia sombra. Pega o solzinho da tarde, rega sempre que o substrato estiver seco, gosta mais de um ambiente mais ensombrado e bem luminoso. E o que que acontece? Quando eu quero fazer uma nova adubação, que não tem como assim, né? Quando eu quero fazer uma nova adubação, que eu não quero dar uma nova vasilha. Eu vou vir aqui e vou dar um novo substrato, ou então eu vou estar pegando e fazendo um novo replante. Um novo substrato, um novo aterro. Então, aqui eu vou estar só repondo o substrato, dando uma cobertura por cima. Mas aqui, gente, não sei se dá pra ver, mas eu acredito que não. O flash do meu celular não tá ligado. Mas aqui, ó, tá nascendo a zepísia. A semente da zepísia aqui, né? Então, não tem, olha só aqui, ó. Estão nascendo as sementes das zepísias, né? Então, não tem como eu dar um novo substrato, senão eu vou estar acabando matando as mudinhas, né? Então, eu vou estar fazendo um novo replante com elas, tá bom? Então, eu vou estar dando um novo replante aqui. Já floriu esse ano. E ano passado, a minha flor de maio, ela... Floriu até quase mês de agosto. Então, como eu fiz o replante ano passado, nesse período assim, ela se foi muito bem, assim, floriu umas duas vezes depois do mês de maio, né? Então, é pra fazer mudas dela. Você pode estar desengomando aqui, fazendo muda através das estacas. Ou então, através da semente, né? Olha aqui, a beijafluama, essas florzinhas, né? Já polinizou. E tá aqui, essas sementezinhas aqui, né? Vamos esperar pra ver a semente. Então, a beijaflua já polinizou. Pode ser através da semente, o desenvolvimento é bem mais lento. Mas, ou então, através de estacas, né? Pode estar vindo aqui, desengomando aqui. Ou então, aqui assim e replantando, tá bom? É um substrato bem drenado. É um substrato que as plantas não gostem de... Assim, não fica encharcado, tá bom? Eu vou estar fazendo mais coisas aqui e vou estar comentando com vocês, replantando, tá bom? Vai ficar melhor pro vídeo não ficar muito grande. Olha, pessoal. O meu substrato é o mesmo que eu uso pra suculenta. O que que tem aqui? Tem humus de minhoca, casca de ovo. Se você quiser acrescentar fibra de coco, esterco de gado, adubo 10, 10, 10, desde que esteja curtido, né? E aqui, também eu acrescentei areia e terra normal. E uma coisa que eu tô acrescentando aqui. A borra do pó de café, tá bom? Mas, o que que eu faço? Eu preparo tudo isso aqui e deixo uma semana curtindo num lugar guardado que não pegue sol, tá bom? Então, é tudo isso. E eu, pra poder fazer a adubação dela, replante ou então uma nova cobertura, tá bom? Olha, pessoal, eu vou tá usando essa vasilha, né? Que é uma vasilha que tem um vídeo que eu estou ensinando, né? A diferença aqui é porque eu botei essa manta acrílica, né? E é feita de tela. E, não... O que que eu vou ficar fazendo? Não vou tá botando a drenagem, porque a manta já vai dar uma boa drenagem. E vou tá replantando a flor de maio. Gente, às vezes a pessoa pode perguntar assim, Ah, mas e se eu não tiver esse tipo de adubo aí, ó? Aqui, ó, na época eu replantei junto com vocês, ó, eu coloquei cavão ao fundo. Dessa vez eu não vou tá colocando. Eu coloquei pra dar uma boa drenagem. Então, vocês podem tá perguntando assim, O que que eu posso tá colocando se eu não tiver esse adubo? Vocês também podem tá usando um adubo líquido, pode ser o forte cacto, pacato suculento. Aquilo que vocês veem, que vocês tiver costume de usar, que fizer bem as plantas de vocês, tá bom? Fertilizantes assim, líquido também, se não tiver o substrato, tá? Pra dar um reforço. Aconselho não ser em período de floração, em período que ela terminar de florir. E depois vocês vão tá fazendo esse novo replante, ou então essa nova adubação. Ou dando uma cobertura, ou com fertilizantes líquidos. Então, eu vou tá colocando assim, né? Não vou tá colocando a terra aqui por cima. Por conta dessas, desses filhinhos que tão nascendo aqui, né? Da epísia. Meu celular não tá com a, com o flash ligado. Então, não dá pra me mostrar bem que o tempo não tá ajudando, né? Então, eu vou replantar. Vocês vão perguntar pra mim, Ah, mas não tem perigo de tá dando, replantando ela agora? Não, o perigo de tá replantando ela agora, é só por conta que ela já floriu, né? Mas tá só com esses botõezinhos aqui, gente. Agora, quando vocês comprarem ela em supermercado, chega em casa, gente. Vocês não já vai logo dando uma nova vasilha, um novo substrato, não. Porque se não vai acontecer delas, vai acabar caindo os botõezinhos. Então, vocês esperam, adaptam ela a um novo lugar, um novo ambiente. E aí, depois vocês vão poder fazer o que eu vou tá fazendo aqui, o novo replante, tá bom? Então, essa daqui eu já tô replantando, depois eu vou tirar aqui, né? Com o borrifador, a procura dos filhinhos que estão aqui, né? Então, eu vou tá amarrando, ó. Eu vou tá mostrando pra vocês, ó. Por que, pessoal? Eu vou tá fazendo isso. Porque ano passado eu fiz um novo replante com essa mesma aqui, né? E ela se deu muito bem, ela floriu novamente. Então, vocês podem também, as florzinhas que tiver murcha, retirar assim, retrocendo. Ou então, pode deixar pra ver se vai conseguir, né? Que elas fiquem a semente. Olha, pessoal. Isso aqui são tudo mudinhas que eu tava enfiando, que tava quebrando no período chuvoso. E agora eu vou tá replantando nessa bacia aqui, ó. Essa bacia, ela já tem isopor fundo e a manta pra ajudar a dar uma boa drenagem, tá bom? Então, vamos replantar. Essas daqui, pessoal, são umas que eu mostrei ainda. Tem esses três botõezinhos aqui. Vou fazer o replante, né? Ainda tem alguns botõezinhos. Mas vou fazer o replante assim mesmo, mesmo com risco de ter o medo de abortar, né? Mas vocês não façam se esse botãozinho estiver bem mais maior. Que pode acontecer o risco de vocês acabarem perdendo todas as flores. Logo quando compra, vocês não façam isso, tá bom? E também, questão de tá murchando. Vocês podem tá também regando, assim, borrifando, né? Água nas folhas pra poder ajudar, né? Porque vai ajudar a hidratar um pouquinho mais. E também, quando tiver murchando, vocês também podem, se não tiver com flores, vocês podem tirar, olhar o substrato, né? E olhar o que que tá acontecendo. Se não tem nenhuma coxonilha, se as raízes não tão apodrecendo, né? Que, pra ver, aqui ó, que tá bem enraizado. Não vou desmanchar o torrão, porque eu tô na esperança que ela vá florir, né? E a gente pode tá observando, como aqui não é o caso de tá murchando, né? Foi o caso das quebras das galhas. E essa daqui é uma que tava aqui já um tempinho, aguentou chuva, né? E tá aqui, eu tô replantando pra ver se ela floresce, né? Ainda esse ano aqui. Essa outra aqui é uma outra, eu não sei mais nem as cores dela. Olha só, ela tá soltando raízes aqui. Então, muito fácil de fazer a propagação dela, gente. Através desses gominhos assim, né? E através da semente, eu acredito que uma semente é um processo mais lento. Então, olha só, as raízes dela. Posso desmanchar um pouquinho aqui, né? Pra não tá quebrando as raízes dela, né? Apesar que eu acho que essas raízes eram da outra, ó. Porque se quebrou, aqui o torrão tá bem inteirinho. Então, significa que as raízes tão firmes aqui. Aquela daí, eu acredito que é da outra que apodreceu. Então, vou tá colocando aqui. Espero que fique uma bacia bem linda, né? Pessoal, pra poder... Depois eu tô mostrando as flores pra vocês. E igual assim, no caso de mochar, às vezes pode ser questão de estar sol pleno. E não tá gostando, né? As minhas aqui ficam a meia sombra. E pega o sol da tardezinha. Umas duas horas de sol, por aí assim, tá bom? Então, essa outra aqui, vou estar replantando. Ela tá recentemente, assim, mais ou menos um mês. Então, já tá se adaptando aqui. Só tem esse botãozinho aqui. E vou estar replantando ela também. Gente, se essa bacia der certo aqui, vai ficar muito linda, ó. As raízes estão bem, ó. Tá bem firme. Não tá quebrando que nem a outra, né? Então, vou estar colocando aqui. Ó. Não vou estar desmanchando o torrão. Ó. Olha, pessoal. Elas estão com substrato seco. Por conta que eu queria fazer o replante, né? Olha a raiz, né? Que tem pouca e eu tô desmanchando um pouquinho. Então, ela tá com substrato seco. Por conta que eu queria fazer o replante com vocês. Ela está no período da floração, né? Que as flores de mar, então, elas não estão em período de dormência. Elas estão em período de floração e desenvolvimento, né? E acredito que o período da dormência dela é o período de mês de janeiro. Gente, eu tô falando um pouquinho da minha experiência, tá bom? Aqui que eu tenho com as minhas. Então, elas estão em um período que elas estão em floração e desenvolvimento. Então, eu tô fazendo isso pra poder ver se daqui mais futuramente elas florem, tá bom? E a gente vai conversando assim, vai mexendo com as plantas. Aí vai dando assim aquele fugindo da mente da gente. Por que que eu não tô falando, não? Tô falando assim um pouquinho da minha experiência, né? Olha, pessoal. Aqui eu vou tá replantando aquelas partes que eu retirei ali em algumas plantas que eu enfiei, né? Então, elas têm uma... Elas têm, assim, uma facilidade pra gente tá fazendo mudas, né? O período, assim, o único período aqui que elas não se dão bem aqui no meu jardim é o período chuvoso. Algumas pessoas vão falar, não, mas tem flores de maio que se dão muito bem. Há muito tempo eu tenho elas. Acontece que flores de maio que a gente tem há um bom tempo em casa são muito fáceis mesmo de cuidar e adaptação. Agora, flores de maio que a gente compra em supermercados, garden, tem essa dificuldade da gente estar adaptando elas à casa da gente, ao período chuvoso, ao período que elas vão floreir, a adaptação à chuva. Aqui, pelo menos pra mim, é assim. Gente, a rega. Rego sempre que o substrato estiver seco. Não é charco muito, né? E a rega, aconselho, vocês vão perguntar aí, né? Quando regar? Sempre que o substrato estiver seco. Vai depender da sua região. Se é um período muito quente, se é um período... Se é um lugar muito seco. Ou se é um lugar, assim, muito frio, né? Então, isso tudo vai depender. Fica a meia sombra. Ela fica a meia sombra. Pega o solzinho da tarde. E gosta de um local mais ensombrado. Mais... Mais, assim, protegido, assim, do sol. Não gosta de sol direto, principalmente na época da floração, tá bom, gente? Olha, pessoal, ficou assim o resultado, né? Coloquei um aramezinho pra tá amarrando. Se eu vou regar, vou regar sim. Caiu um pedacinho. Desculpa aí, gente, o barulho. Se eu vou regar, vou regar sim. Evitaria tá regando se ela tivesse desengomando. Olha, pessoal, o resultado deu esse, né? Como eu tava falando, o vídeo tinha parado, gente. Falta de memória no celular, eu tava falando sobre a rega. Se eu vou estar regando, sim, vou estar regando. Só não estaria regando ela se fosse caso de estar desengomando. Então, era uma coisa muito, assim, que eu ia aguardar de dois a três dias depois do replantio, né? Então, como não é o caso, que eu tô só dando um novo substrato, um novo replante, pra poder, ela tá, é... Vendo se futuramente vai florir, normal, né? E essa daqui também, ó, botei nessa vasilha, tudo. Então, depois futuramente eu vou estar mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Eu vou estar regando ela e depois mostro pra vocês. Só vou estar regando ela com esse borrifador aqui, ó. Isso aqui é ótimo pra poder você estar jogando água nas plantas, assim, ó. Fica assim, ó, uma neblina bem fininha, ó. Então, é ótimo pra vocês, esses locais mais quentes, né? Pra poder estar regando as plantas, borrifando nas folhas, né? Que vai ajudar bastante a hidratar algumas nos períodos quentes. Porque agora aqui não tá tão quente. Mas futuramente vai estar sim. Então, eu já comprei esse daqui, eu tenho um mais grande, né? Um mais maior. E vai ficar, pra mim, ficar molhando as plantas, a venta, nesses períodos mais assim, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe o like, curte, compartilhe, se inscreva. Aperta no sininho pra estar recebendo notificações de novos vídeos. Eu só tenho a agradecer o carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E até a próxima. E tchau! E tchau!